E em Presidente Prudente, a Prefeitura começou um mapeamento para atualizar o preço do IPTU. O sistema usado irá levar em consideração o valor de mercado do imóvel. O Poder Executivo alega que há mais de 30 anos não é feito um levantamento deste tipo na cidade. O prudentino que paga o IPTU sabe que anualmente o valor é reajustado conforme inflação e índices como o IPCA, levando em conta também a metragem do imóvel. Mas a Prefeitura de Prudente pretende mudar a forma de avaliação usando como base o valor de mercado. Um contrato de mais de um milhão de reais foi firmado com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O instituto, que já traz valores médios de veículos, por exemplo, vai ser responsável por um levantamento para definir a valorização de cada região da cidade e os preços praticados em cada imóvel, seja residencial ou comercial. A pesquisa complexa já começou, explica o secretário de desenvolvimento, e será feita junto às imobiliárias, corretores e buscando informações nos bairros. Existe uma variação muito grande. Um imóvel que há 30 anos atrás praticamente valia 100 mil, hoje está valendo muito mais. Em contrapartida, houve uma desvalorização também. Nesses últimos anos, com a pandemia, imóveis que valiam 200, 250, hoje as pessoas não conseguem vender por 150. Então existe realmente uma variação muito grande. Por isso que eles pedem para que seja feito no máximo a cada quatro anos. E o nosso já vai completar 30 anos que não é feito. Uma prévia do trabalho será apresentada à prefeitura somente em janeiro de 2023. Mas de acordo com a Secretaria de Planejamento, como será preciso analisar o levantamento, a nova medida de avaliação dos imóveis e também os valores deverão ser praticados somente em 2024. Para 2023, a prefeitura espera arrecadar com o tributo mais de 62 milhões de reais, montante que foi previsto para este ano. E o secretário explicou ainda que a nova métrica de valores de mercado, como critério para definir valor de IPTU, é uma forma de praticar justiça fiscal. Dependendo do bairro, realmente vai haver uma redução no valor. Porque essa atualização e adequação do PGV, ele realmente vai mostrar que houve uma desvalorização do imóvel. Isso é normal, tem bairro que valorizou mais e tem bairro que valorizou menos. Isso vai depender da região, do imóvel e etc. É boa, é muito boa. Tem que ver quem vai fazer essa avaliação, porque de repente ele coloca uma avaliação muito superior àquilo que realmente vale o imóvel e às vezes não sai tão compensativo. Então tem que ser analisado caso a caso para ver aquilo que realmente compensa. E fazer o mais justo possível. Nem para um, nem para o outro, o mais justo possível.